Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Gente, eu tô passada. Se eu tô conseguindo fazer esse vídeo hoje, é por causa de vocês. Sério, muito obrigado. Porque pela primeira vez eu consegui ir no São Paulo Fashion Week convidado por uma marca. Olha que chique! Eu não sei vocês, mas, tipo, eu sempre sonhei ir pro São Paulo Fashion Week. E não que eu nunca participei de lá. Eu sei que se você me segue por algum momento, principalmente lá no Instagram e tal, você já me viu dando uns closes pra um São Paulo Fashion Week assim da vida? Mas caso você não saiba, pra você entrar no São Paulo Fashion Week tem dois tipos de convite. O primeiro é aquele que você só vai ao evento, vê as coisas que tem por lá, porque geralmente tem umas exposições de uns designers e tal. Geralmente eles têm um tema. E um segundo convite que te dá direito a assistir o desfile. E aí é por marcas, por exemplo. O desfile da marca X você tem um convite. Então você entra no desfile da marca X, mas não entra no desfile da marca Y, entendeu? Então é bem específico pra cada desfile os convidados da marca especificamente. Só não é todo mundo que entra nessa parte. E aí eu sempre sonhei em acompanhar um desfile do São Paulo Fashion Week. E eu nunca fui convidado por nenhuma marca. E esse ano a gente recebeu algumas, alguns convites. E assim, eu queria em todos, mas infelizmente não consegui. Eu consegui em um. Mas foi o suficiente pra, tipo assim, realizar meu sonho. E obviamente que eu ia levar vocês comigo. Mas o intuito desse vlog é que, é pra mostrar pra vocês que, pra criar algumas horas de glamour, é preciso de muito perrengue. E aí o dia começou a gente indo pra Liberdade, que é um bairro aqui em São Paulo que é reconhecido por vender bucho em ganga, gente. Tudo que você acha que... Ai, onde é que eu vou achar? Vai ter na Liberdade. E eu precisava comprar algumas argolinhas de cabelo pra fazer o penteado que eu queria. E mais algumas coisas pra dar um acorde final na make e no look que eu ia fazer no final do dia pro desfile. Bom dia, meninas. A blogueira fashionista, ela vai assim, ó. Gustavo voltou de viagem. E agora a gente tá indo resolver pepino do look. Primeiro, tinta preta, que a gente vai fazer uma maquiagem semi-artística. Todo mundo que me pedia maquiagem artística, hoje é o momento de vocês. A gente vai precisar de tinta preta corporal e uns negócios pra eu botar no cabelo. Já já eu falo do cabelo. E a blogueira vai fazer a transformação, ó. Total jeans. Vambora. Chegamos no QGzinho. Gustavo aqui, ó, no chão. O tapete tá limpo, tá, gente? A gente botou logo aqui fora do caminho. É ótimo assim deitar aí, né? Aqui futuramente no QG vai ter tipo uma poltrona e tal. Gustavo. Que isso, Gustavo? Aí a gente vai ter um QGzinho aqui, tipo um hall de entrada e tal. Mas por enquanto tá isso aqui. Gustavo. Aí a gente tem que comprar uma... Gustavo! Aí a gente tem que comprar uma pá aqui porque o chaveiro veio colocar isso aqui. E aí fez uma bagunça, né, de coisa. E eu não tenho uma pá de lixo aqui, nem um aspirador. Então, tipo assim, tá aqui a bagunça da porta ainda. E as comprinhas que a gente fez estão aqui, ó. Na verdade, eu trouxe aqui algumas coisas de uns vídeos que eu tenho que gravar. Aí aqui umas coisas que estavam faltando pro QG. Que é tipo assim, sabonete líquido, algumas coisas aqui. Aqui foi o que eu fui comprar com as makes pra gente resenhar. E mais outras aqui que a gente vai fazer a maquiagem hoje. Então, tipo... O que que tem? Ah! Tipo, uma tinta corporal da Color Make e tal. E algumas outras... Eu comprei, assim, outras coisas. Comprei esse pincel. Depois eu posso mostrar melhor as pompinhas pra vocês. Comprei o pó da Bruna. Fiz algumas compras de Bruna. Aí eu comprei também essa paleta. Enfim. E também comprei isso aqui, ó. Pra gente botar no cabelo. Que eu vou fazer um penteado hoje. E eu tava procurando pra esses negócios. E aqui tá meio que aqui. Meio bagunçado, mas é sobre. Agora eu e o Guto a gente vai almoçar juntos. Né? Porque são duas horas. Eu tenho que começar a me maquiar entre três e meia e quatro. A gente não almoçou ainda. E a gente não comemorou nosso aniversário de três anos de relacionamento. Yey! A gente comemorou... Era o que? Dia 29? Hoje é dia 30 ou 31? Hoje é primeiro de junho. Hoje é primeiro. Meu Deus, hoje é dia primeiro já. Nós já estamos no meio. É, vocês vão ver esse vlog um pouco depois. Mas a gente já tá no dia primeiro. O Guto tava em Minas com a família dele. E aí a gente... Nossa. Teto frio. A gente ficou um tempo sem se ver. A gente passou o nosso aniversário de relacionamento separado. Eu tô caindo, eu tô caindo. Eu tô caindo. E agora a gente vai lá almoçar, né amor? No nosso restaurante preferido. Preferido. Depois das nossas comprinhas, a gente foi pra uma parte 2 de comprinhas. Porque o que que rolou? Vocês sabem que eu me mudei aqui pra essa sala recentemente. E aí eu precisava comprar algumas coisas que pra... de móveis, né? Pra dar um... uma enchida. Porque aqui não tinha nada. Justamente porque tudo que veio pra cá veio direto da minha casa. Então eu não tinha um escritório em casa. Eu sentia falta de uma mesa com gavetas. Alguns arquivos pra... tipo um armário pra guardar documentos. Guardar apetrechos de gravação. Enfim, muita coisa que eu ainda não tinha aqui. A minha cozinha não tinha um frigobar. Não tinha uma... Minha copa, né? Porque que não chega a ser uma cozinha completa. Mas a copa não tinha um frigobar. Não tinha um armário. E a minha sala de recepção não tinha poltrona. Não tinha nada. Então a gente... Eu e o Guto. A gente aproveitou que tinha um tempinho livre. E fomos comprar móveis. Mais uma compra feita pro QG. Essa aqui. Essa aqui. Essa cadeira aqui. E sabe quem vai montar? Você. Eu não. Essa aqui... Eu não sei qual que é a caixa. Mas a gente comprou uma escrivania. Uma... Um negócio pra guardar documentos. E mais dois rembastos que a gente vai receber ainda, né? Poltrona. Poltrona e... E o negócio da cozinha. E a geladeira. A gente também comprou a geladeira hoje. Filma a gente montando aí, ó. Se ele gosta de me remontando as coisas. Tô aqui, ó. Eu tenho um hobby, meninas. Montar coisas da Toks Tok. E vocês? Qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Fala aí. Lá aí, ó. Não quero, não. Ih. Estamos montando um gabinete. Que ele vai ali, ó. Do ladinho de onde tá as paradas. E quem montou, Gustavo? Você. Ah, moleque. Eu adoro montar... Coisas. Nossa, acho que eu fiz a maneira mais difícil. Pera. Acho que tem uma... Ai! Acho que eu tenho uma ideia melhor. Aí vai desmoronando tudo. Aí, pum. Aí, esse aqui... O que eu queria que achar que ele foi? Mal princesa, mal pressão. Do mal... Do malvadão. Oh, oh, oh. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí, vocês me perguntam. Acabou? A gente responde o quê? Não. Temos mais. Inclusive, Adam, o construtor... Ah, que saco! Adam, o construtor já está irritado. Hoje, às 5 horas, no Web de Channel. No quê? O Web de Channel. Gostou? Beleza. Daí, eu tive que voltar para o estúdio, porque o final da tarde ia ser corrido. Eu convidei duas amigas minhas, que são duas amigas talentas érimas. Uma para dar um acabamento na minha maquiagem e outra para fazer o meu cabelo para o dia. A minha maquiagem estava praticamente pronta. A parte de beleza, porque eu gravei, eu fiz um vídeo com vocês, que se não for ao ar, já está indo ao ar. Que é uma collab de milhões, a gente testou uma linha de maquiagem babadeira do Stranger Things com a MAC. Então, se esse vídeo ainda não está no ar, se tiver ao ar, assista. Se ainda não estiver no ar, vocês vão assistir em breve. Então, eu estava mais ou menos com a maquiagem beauty pronta. E aí, eu convidei minha amiga Davis Minori. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Ele é talento zérrimo nas make... Ele faz make social também, mas o que eu amo é o traço dele para a maquiagem artística. E a gente decidiu fazer uma coisa assim, porque a gente foi no desfile da marca chamada Bold Strap. E todo o mood da Bold Strap é uma marca muito sexual, muito... É isso, sexual. Prefiro deixar assim, porque daqui a pouco se eu começar a falar as coisas que essa marca é, o YouTube me bloqueia. Mas eu queria uma maquiagem bem dark, bem sexy. E a gente pensou numa inspiração, assim, cisnei negro, revisitado. Então, a gente fez uma arte, assim, que subia... Eu ia usar uma jaqueta cujo colo, assim, ia ficar para fora. Então, uma make subindo aqui, um detalhe no olho. Ficou muito lindo. E aí, ele veio aqui e deu o acabamento final da minha make. Quem reconhece a maquiagem que eu estou fazendo aqui? É a da coleção Stranger Things da MAC? Eu não sei se esse vídeo vai sair ou já saiu. Quem é dono do meu canal, na verdade, é o Bruno e o Aroca, né? Então, eles que decidem a ordem dos vídeos. Mas é um spoilerzinho da maquiagem. Se vocês ainda não viram o vídeo, vai lá ver. Vou deixar na descrição. Olha essa iluminação, ficou muito boa. E aí, agora, a gente vai trazer essa maquiagem para um mundo um pouco mais artístico. O Davis adora fazer makes artísticas. Ele também faz makes de beleza, mas o maior é artístico. E aí, a gente vai para o São Paulo Fashion Week mais tarde, para um desfile da Bold Strap. A Bold Strap, ele não só é a primeira marca que me convida para um desfile, mas ela é uma marca super sexual, assim. As coisas bem... Uh! E aí, a gente vai fazer uma pintura, assim. Eu pensei em fazer umas coisas de SM, mas eu acho que uma maquiagem meio sexy, meio sado, vai ser super legal. Então, a gente vai começar a se maquiar agora. Daqui a pouco, o Ramon chega para fazer meu cabelo também. Vou mostrar para vocês. Mas a base é isso aqui que eu fiz. E aí, daqui, a gente vai pirar. Bom dia, meninas. Olha esse detalhe. Parece um monte de árvore, amiga. Bom dia, meninas. Parece um monte de árvore. Ficou muito bom. Não, cara, posso falar? Uma hora depois, quem chegou aqui no QG foi meu amigo Ramon. Também vou deixar o Instagram deles aí. Sério, gente, sigam o Ramon e o Davis aqui no Instagram, porque eles foram muito legais. E aí, chegou a nossa parte também a ser muito legais com eles. Vamos conhecer o trabalho deles, porque eles são sensacionais. Mas o Ramon, basicamente, foi o responsável por assinar o meu cabelo. Ele fez um penteado que a gente pegou a inspiração da Sofia Santino. Eu sei o nome dela. Eu tenho umas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei o nome da pessoa. Mas é que eu sou tão ruim com o nome, que às vezes eu fico, mas será que é Sofia Santino? Eu mesmo... Eu acho que é Sofia Santini. Santini? Bom, eu vou deixar o arroba dela aí também. Só que a gente fez uma parada um pouco mais Matrix. Ele pegou cada mexinha de cabelo, foi enrolando e fazendo tipo uma lombriguinha aqui. Ficou sensacional. Fizemos dois coques altos super puxados pra cima. E ficou muito Matrix, gente. Muito Matrix. Eu me senti, sério, um vírus, um bug. Gente, ó, estamos aqui na produção. Ó, bem aqui do lado. Olha aqui rapidinho. Ai, quase mais a nossa tetola. Que isso. Olha quem tá aqui, a Ramon Amorim. Olha aqui, querida. Que honra, que honra pra você. Temos aqui... Ih, o que essa daqui tá fazendo? Ih, montar a senhora da gata. Olha. E aí? O Ramon, como é que é fazer maquiagem pra adolescentes? Menina. É... É legal, é legal, é legal. Ai, que loucura. É, o a piada tá aqui. Ai, que loucura. Ai, eu vi o rec ali, eu falei, não vou responder. A piada é meio interna. É isso. Tá ansioso pra ver o São Paulo? Tá parecendo uma balinha de coco, né? Não, tá legal. E balinha de coco não é legal? Não. Eu vou chamar a Ramona pra sábado também. Ih! Sim, sábado é um horário. Daí, beleza. Eu estava pronta, chamei meu carro para ir pro desfile. Eu tava muito nervosa. Como eu falei, foi a primeira vez que eu fui convidada pra um desfile de uma marca e eu queria estar a caráter. Então a gente tava tudo de preto, uma coisa bem sado. Daí, chegando lá, tinha uma fila meio grande, só que a gente chegou... Eu tava tão no look bold que eu não sei o que aconteceu, mas um dos produtores chamou a gente pra entrar pra uma outra porta. E a gente começou a ver a galera no backstage. Aí, tipo assim, o pessoal começou a me chamar. Ah, não, vamos fazer umas fotos, não sei o que. Sério, gente, a gente saiu no site da Vogue Brasil. No backstage da Vogue foi muito legal. O desfile foi sensacional. A minha irmã Marina Senna estava lá. Tinha várias famosas. Algumas modelos nos reconheceram. Foi, tipo, super legal. Uma camisa de tão famosa. E, sei lá, eu tava nas nuvens nesse desfile. Foi uma... Tipo assim, como primeira vez foi uma sensação muito boa. Fora que o desfile foi incrível. As roupas estavam bem bonitas. Então, tipo, tudo colaborou pra ser um momento muito especial. Gente, estamos aqui esperando. Vocês acreditam que é o meu primeiro São Paulo Fashion Week convidado. Eu tô assim, muito... Eu não sei mais o que fazer. Eu tô muito besta aqui com a galera. Tá muito legal. Ai, o rede ali, ó. Não, detalhe. A mulher da Vogue parou a gente. A Vogue parou a gente. Vocês tinham noção que a Vogue parou a gente. Eu sou muito chique. Eu não nasci nesse naiva aqui, não, gente. Sou muito elegante. Agora a gente tá aqui, ó. A galera tá esperando pra começar o desfile. Ai, eu tô animada. Olha como achou. Gente, isso é muito louco, porque... Eu acho que isso muita gente não sabe, mas... Eu, quando eu tinha um blog lá no início, eu fazia o cadastro pra tentar entrar no São Paulo Fashion Week como imprensa. Morava no Rio, não conseguia entrar. Era tipo assim, blogueiras muito seletas que entravam. E a gente nunca conseguiu. E aí, estar no São Paulo Fashion Week convidada pra uma marca muito legal aqui pra mim. Eu sei que pra vocês, talvez, não seja tão impactante quanto pra mim, mas... Enfim, vai começar. Estou nervosa. E eu aqui, olha... Estou nervosa. Estou belíssima. Vocês me lembram. Estou olhando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela é chute. Ah, e a bolsinha, a bolsetinha. A bolsetinha é John, né? Então aqui tá o look da mãe. Arrasei no meu primeiro São Paulo pra São Luís. Arrasou. E sábado tem mais. Sábado tem o segundo. Gente, sério, muito obrigada por acompanhar o vlog. É só indo embora, já são meia-noite. E eu sou Cinderela. Bateu meia-noite, acabou. Entendeu? Beijo, gente. Obrigada, tô muito emocionada. E a parte mais difícil é chegar em casa, né, gente? Então, desarrumar é a melhor e a pior parte. Porque, em comparação, tipo assim, uma montação linda indo por água abaixo. Mas foi aquele momento no tempo. Então, assim, só tinha que tá lá pra sentir, entendeu? Chegamos no QG pra trocar de roupa. Vocês vão ver agora a realidade da modelo. Indo pra casa, né, meninas? A gente já chegou aqui já meia-noite, já no QG. E aí, o que vocês acharam? Foi tudo. Foi tudo? O look paralisante da gatinha. Bum. Agora vamos botar um moletom, né, meninas? Vamos de moletom? Estão preparados pro look da modelo? Dá pra ver no espelho, Adam. O que eu tô fazendo? Ai, não. Aqui, ó. Bum. Do 8 ao 80. Do desconforto, super conforto. Mas tá estilado assim, né? Ah, que? Não tá? Não tá dizendo que eu tenho uma tatua aqui? É... Uma tatua de assim seria. Será? Aham. Eita. Engajou. Eita. Moeu? Não tá tudo? Poxa, só tá tudo, viu? Ai, vamos pra casa, gente, que eu estou morta de cansado. Seria muita beleza. Agora eu vou exercer meu direito de ser feia. Como diz a Bruna Marquezine. Beijo, Bruna. Posso militar? O seguinte... O bom... Por que eu gosto tanto da montação, Gu? E da... Enfim... Porque acaba... Só comendo. Porque ela é o momento, entendeu? Tipo assim, você chega em casa e dá dó. Ai... Dá dó de tirar toda essa montação. Mas o mais legal é que é isso, é sobre isso. A montação é um momento específico do tempo. Que se acaba, se desfaz. Entendeu? Então todo mundo fala, nossa, que dó de chegar em casa e tirar isso tudo. Não, é... Acontece. É um momento frágil. Ele escapode. Ele foi bom enquanto durou. Até que não dura mais. Olha a quantidade de grampo aqui. Eu ainda não acabei, tá? Eu, na verdade, nem acabei em um lado. Tá aqui, tá... Tá embaralhado o negócio aqui. Filma aqui. Olha isso. Tá embaralhado. Eu tô cavucando pra sair do grampo. E esse foi meu dia no São Paulo Fashion Week. Chiquérrima, né, gente? Babadeira. Se eu conseguir ficar na primeira fileira de um desfile... É pelo barulho que vocês fazem com o meu conteúdo na internet. Então, muito obrigada a todo mundo que me apoia, tanto aqui quanto em outras redes sociais. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Eu vou deixar este aqui pra você continuar maratonando o meu canal. Esse vídeo aqui, eu rezeiei a maquiagem da Larissa Manoela. Comprei toda a linha de maquiagem dela e coloquei tudo na minha cara e me surpreendi no final. Eu acho que se você tá pensando assim, tá em dúvida, assiste esse vídeo que eu acho que você vai amar. Beleza? Vejo vocês na próxima. Um beijo. Bye! Tchau!